E aí, quer estar uma máquina virtual sem a necessidade de estar utilizando um VirtualBox ou qualquer outro programa? Eu vou te mostrar que tem um recurso no sistema, você pode fazer isso, certo? Vamos lá! Guia de pesquisa digita recurso, ativar ou desativar recurso do Windows, área restrita do Windows, habilitar dependências necessárias para executar cenário de área restrita do Windows, clica e dê OK. Aguarde ele fazer a pesquisa dos recursos necessários, ele já aplicou, o Windows concluiu a alteração solicitada, no meu caso não necessitei reiniciar, clico aqui no menu iniciar, desço um pouquinho a rolagem e já encontro aqui o Windows Headbox. Clico, cliquei, aguardo, ele vai iniciar o Windows que você está utilizando, no meu caso eu estou utilizando o Windows 10, vai abrir para mim o Windows 10, se você está utilizando o Windows 11, vai abrir o Windows 11. Toda vez que você fechar a máquina virtual, aqui, ela se perde tudo, tá? Tudo que está dentro da máquina é perdido, tá? Olha só, para ter um fluido melhor, você vai aqui no explorador de arquivo, este computador, botão direito, propriedade, vai aqui em configuração avançada do sistema, sistema avançado e configurar, marca aqui, ó, ajustar para obter o melhor desempenho, aplica, dê OK, eu troquei e pode estar utilizando aí a máquina virtual normalmente, tá? Todos os recursos aqui, vocês podem estar usando tranquilamente, certo? É bem interessante isso aqui, para você testar aí os seus recursos, tá? O seu dia a dia, que você não quer visualizar no seu computador, você testa aí na máquina virtual, e-mails, tá? Lê e-mails, interessante você abrir a máquina virtual, abre aí o Edge, né? Você pode testar aqui, tá? Porque a internet funciona normalmente, para usar aí no seu PC. Você pode maximizar, ele vai abrir dessa maneira, e aí você consegue usar melhor. Bem interessante. Desempenho é legal. Você pode fixar, isso aqui, você pode desfixar, aqui é para você ver a informação de conexão, certo? Aqui é para você restaurar o tamanho original, minimizar e fechar, certo? Olha que interessante. Concluiu, você não quer mais usar? Menu iniciar e desliga. Fechar aí a sua máquina. Fechou. Falando, quero mais usar esse recurso no meu sistema. O que é que eu faço? Guia de pesquisa, recurso, ativar ou desativar o recurso do Windows. Vai aqui em área restrita do Windows, desabilita. Não quer usar? Desabilita. Ok. Vai fazer as pesquisas aí. Ok. Fechou. Menu iniciar, já não encontra mais o Windows Sandbox, certo? Bem pessoal, espero que você tenha gostado. Fico por aqui. Fico por aqui. Tchau.